Tô pela direita, hein, mano. Eles vão nessa esquerda, eles vão nessa esquerda. Tô com você, Nô, bro. Você falou que tá tão capudo. Pai, tá bom. Tá meio bom, pai. Eita miséria! Quase que eu tô meio na cara agora. Tem dois aqui, ó. Tem dois aqui. Sobe pra plataforma não. Sobe pra plataforma não, pô. Aqui é onde? Do lado de fora. Na caixa da esquerda aqui comigo, na caixa da esquerda aqui comigo. Eita, já tem um comigo. Esse aqui tá meado, esse aqui, ó. Deu bem, deu bem. Boa aí. Menos um, hein. Vamos aí, pô. Deu bem, roda. Deu bem, roda. Do bem aqui das costas. Por dentro, do lado. Deu bem, roda. É isso, é isso, meu troço. Tô indo por fora, tô indo por fora. Noventa nele, noventa nele, noventa nele. Quebra o gelo, quebra o gelo, quebra o gelo. Ai, quebra o gelo, quebra o gelo. Quebra o gelo, quebra o gelo. Quebra o gelo, quebra o gelo. Ai, que cara, motale. Um tiro ele. Caiu ele, capa. É isso. Eu não falei que tava pegando o jeito, isso é igual andar de bicicleta, porra. O negão acordou, tá falando. É isso. Adaê, seu barriga. Eu? Não, foi você, meu. Primeiro a cair. Não cai nessa partida. O primeiro a cair foi você. Não foi eu, não. Não cai, não. Tô japa, porra. Tô pedindo pra pôr gelo aqui na frente ainda, ô... Tô mostrando pra caixinha aqui, ah, mano. Pelo amor de Deus, mano. Deitei um, deitei um, deitei um, de... Dá pra salvar eu, dá pra salvar eu. Se tá caixinha, eu tá pegando. Eu dei, eu dei, eu dei, eu estou lá. Boa, é isso. Dá pra salvar eu. Negão, tem como encostar? Se encostar pra cá, eu salvo. Encostando, encostando. Encostando. Aí, tô salvando, tô salvando. Tá caixinho já. O Aço, como é que tá a situação aí, Aço? Ai, tem um insano aqui, de belota. 90 nesse marcado, 90. Tem um na caixa, na caixa, só a direitaço, porra. Leão. Vai, cai ainda. Vê outro, dá, vê outro. Bora, bora, bora. Não vem na caixa não. Fato da caixa, fato da caixa. Só da caixa. Tomei trilhões, tomei trilhões. Não dei nenhum dano. Negão, negão, negão. Calma, negão, calma, calma. Só agacha. Relaxa, isso. Puxou, negão. É isso, porra. É isso? Dois a zero, porra. O negão, o negão, o negão já ia meter um buchadão pra cima dele, doido. O negão, agora ele me falou, ainda bem, não, bro. Foi um x1 com o cara, tomou logo a tijolada. Caralho, não deu, meu Deus do céu. É muito elagado essa porra, isso que não tá. Não vi ninguém esquerdo, não vi ninguém passando esquerdo ainda. Direita, subiu o morro. Subiu o morro. Ah, mano, eu fui atirando do morro e fui oprimido aqui, minha tropa. Puxa, porra. Essa aí eu não joguei nada, não. Tem carro de 99 no morro. Tô metido da onde, cara? Deu bem? Boa, Astro. Ó o negão, negão. Dá pra salvar o negão também, boa, Astro. Tem que salvar, tem que salvar, tem que salvar. Dá pra me salvar depois. Vocês não tá finalizando ninguém, mano. Tá no jarro de vocês. Tá no jarro de vocês. Por frente, Ana. Por frente. Não! Ele tá me esperando na analogica. Analógico pra cima dele, Astro. Ah, mas como é que você agacha e levanta, Astro? Ah, tu deu uma agachada e levantada ali, nada a ver, pai. Dá pra dar trilhões nele. Valeu, Elio. Deixei aí, ó. Miado, menos um 100 nesse aí. Miota aqui na seca. Eu nasci aqui com vocês. Tô ligado. Aqui é eu e ele, né, pai? Só bora ver qual que vai ser das ideias. É, tem uns 10 dano aí no marco. Você em mim, você em mim. Tá na casa de você. Eu tô um X1 ainda, mano. Tu e ele ainda? Tá bugando o pixel pra estourar meu gelo. Avançou, avançou agora. Nossa, eu fui tudo aqui. É dois aí, amigo. Dois. Vai derrubir. Mano, estimeado aqui. É um X1. É ele, peraí, amigo. É um X1 entre ele, hein. Deve ter da casa. É isso, pai. Calma, calma. Relaxa, menino. Já vi ninguém. Derrubir. Baquizinho quer vir pro X1, minha tropa. Tá ligado. Um tiro esse aí, um tiro marcado. Um tiro, um tiro. Um tiro ele. Oi, eu não tô rujando. Tá comigo? Tem um comigo. Você é oprimido. Nossa, tem só mais um. Rilei um kit, tô indo. Não, vou rir lá, então. Vou rir lá, vou rir lá. Rir lá aí. Já, já. Que quem vai matar ele sou eu. Já vai precisar. Eita, na bruseira do forrozão. É isso, minha tropa. Oprime ir nos emuletos. Certeza que os caras tá como? Naqueles diques. Pelo amor de Deus, Astro. Vou dropar aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu me esquecer dessa parte. Olha aquele lá. Que dá trilhões nele lá. Não desceu, não desceu. Tá comigo aqui embaixo. Desceu aqui comigo. O baque tá só de pistola, tropa. Lógico, a D7 é a pistola mais roubada de todos. Por isso que tá com zero kill ele. Zero kill baquizinho, ó lá. Zero kill. Ah, não. Tem embaixo comigo, tá? Tá. Ele foi te oprimir aí, eu, BKR. Tu e ele? Capa, capa no marcado. Tão descendo comigo aqui, tão descendo comigo. Desceu um comigo. Tem capa aqui. E daqui foi oprimido. Eu, BKR aqui. Tô subindo, tô subindo a escada, subindo a escada. Capa desse aí, cuxa aí você. Tapa nele. Meia sete nele. Subindo, subindo. Subindo aí, subindo a escada. Subindo a escada. Caiu aí. É isso. É isso, minha tropa. Oprime eles, pô. Eu tava aquecendo. Esqueci de como... Como que ele cheirava. Falei pra vocês que essa era da andar de bicicleta. Porra. O quê? Que louvor. Ainda? Vai na frente dele, pra tu ver. Trinta aí, mano. Marcado. Tá vendo ninguém esquerda? Tem um futeiro direito lá, mano. Vai ser torre. É o baque. Vai, tá vendo ninguém esquerda, mano? Pô, já consegue. Deu pra mim aqui, né? Tem que segurar o baquezinho do outro lado. Três, 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 três. Três, três, três. Três, que ruxado. Da direita. Voltei. E lá no kit. Eu tô frente, né? Eu tô frente. Ruxando em mim, ruxando em mim, ruxando em mim. Ah. Ah, tem cara aqui junto comigo já, pô. Ah, dois aqui, fi. Dentro do meu container. Tudo aqui trancado. Se trancou, tá loteando. Dá os dois, dá os dois. Bonobru, o cara lá, fi. É, ruxando em tu, ruxando em tu, já. Esse cara aí que eu falei, pô. Bonobru, essa sacanagem, mano. Os caras me oprimiam, entro a pena. Os caras... Sabia, fi. Fih, não tinha o que fazer, não. Deitei o cara lá. O cara... Eu fui deitar o cara que tava flanqueado, fi. Eu tava junto com vocês. Voltei em base e deitei o que tava flanqueado, pô. Quem era? Baquizinho apelão, troca. Agora os caras vão ficar nervosos, tá, tropinha? Porque o pai tá oprimindo e o pai ainda mandou bandeirão. Os caras vão ficar... Os caras vão ficar o suco agora, tropinha. Vai abrir direito, vai abrir direito. Vou parar pra trocar. Né? Nenhum, abriu reira. Você tá correndo igual a doida. Geral esquerda aí, tá geral esquerda. Não vi nenhum direito. Tem um atrás do Esquipim aqui comigo, mano. Vê direito aí, ô, já. Tem um atrás do Esquipim aqui, tem um atrás do Esquipim. Casa verde aí, negão. Já ruxo. Mano, casa verde aí, eu escutei um aí, hein. Tem um atrás da cerca lá, mano. É, perto da cerca lá, ó. Tá atrás da cerca, atrás da cerca. Esquipim lá, ó. Esse aí que tá com você tá na onde, BKR? Tá na... Postinho, postinho. Ó, tem um atrás do Celeira, então é dois aqui só. Se quiser engolir aí, nós tá na ativa. Vou dar uma avançada aqui. Ruxa em mim, ruxa em mim, ruxa em mim. Relaxa, negão. Deixa eu dar um atleta. Tá dando um tiro pulando, vai. Então, mano, cagou o tiro em mim e pulou. Prosto pulado. Foi tu e BKR, de novo aí, fi. Ele me tirou pulando, velho. Por dentro, ruxa. Então, mano. Três capas, deitei. Boa, caiu dois aí. É isso, pô. Ah, deslutei, deslutei. Deslutei a maçã do Celeira. Deslutei a maçã do Celeira. Ó, você tem... Peguei o Celeira. Só tem um bike aí, só tem um bike. Só tem um aqui. Ah, tomei na passagem, mano. Bota gelo, Guilherme. Bota gelo, Guilherme. Gelo, Guilherme. Não tem o gelo, não tem o gelo, mano. A gente tava nas costas aqui. Não tem o gelo. Não tem o passagem, cara. Não fazia, caralho. Deu na cara ainda, mano. Ah, seis foram caindo um de cada vez, pô. Não tem o que fazer, não. Estão na escada aqui comigo. Outro meião. Come esse gelo, come esse gelo. Tem direito. Ó, querendo oprimir nós aqui em cima. Não tem, não tem, não tem direita. Estão na escada comigo. Não. Na esquerda, na esquerda. Direita só que eu tô marcando. Fica pra casa, doido. Estão na esquerda, né, não. Ô, BK, os caras vão querer te engolir, cara. Ô, BK, os caras vão querer te engolir, cara. Begão, marcou aí. Tá você e ele, cara. Tô rilando mais um pouco aqui, mano. Vem cá, por favor. Ah, eu não vou te esperar. Foi de direita. Ô, caiu, 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 não, bro. Caiu, não. Ah, tá rilando com a pistolinha, velho. Com o negocinho. Rilou com a linha. Será que dá pra ver, não, bro? Dá. Dá pra vir. Qual foi, minha tropa? Os caras só deixaram nós ficar só pro cheirinho da vitória mesmo, mano. Foi depois que vocês mandaram emoji aí. Vocês foram mandar emoji pros caras, pô. Eu sei que mandou isso, eu fizera. Ele parou até a cara aqui. Lógico. Deu um tapa na cara do bairro. É que eu não vou mandar emoji. Eu duvido, filho. Mata a cara aí, fela. É o bairro que puxa direito aí, hein, Astro? Última vez você falou um x1, deixa comigo que você tomou um tapa. Eu dei um tapa de 198, mas eu caí, mano. Não tá vendo ele direito aqui, não. Suave, ele avançou a biblioteca. Eu vi, ele avança no moro. Por meio, por meio, tá no esquipim, meio esquipim. Já é, deixa eles em casa. Avançou já. Tem meio esquipim, mano, cara. Tá no meu lixo aqui. Avançou, né, pô? Tô falando. Agora avançou. Trilhões de capa aqui, deitei um, finalizei. Capa no bate. Deitei nele. Deitei. Tem um aqui nesse gelo aqui, tropa. Parai, pô. Comigo, comigo, filho. Ô, comigo, nego. Tô minhado, pô. Minhado daqui. Tá mais um, tá mais um. Pode abrir, não, pô. Comigo, vim. Tapa caiu, é isso. Boa, tropa. Alei, nunca perdi x1. Amassou lá, astro? Não, não tirou de vida. É isso. Devolveu, pô, tropa. Eu dei o tapa no baque em um x1, filho. Ele devolveu em mim em 4x1, correndo igual doido? Tá ligado. Ah, eu oprimi dois que passou lá pra direita. Só maracujá. Strife de mobile. Nem abri o meio. Tomei direita aí, ó. Eu falei que passou dois direita. Bora, BK. Eita, agora eu tenho meu capim. Os cara tá como? O cheque, o cheque. Só com você. É um aí só? Ah, dois, dois. Caralho. Para, o LLT, o LLT. Tá insano, né, meu? E o LLT finaliza na hora já, meu tropa. Que horas acaba o chat do sub? Família, meia-noite. Meia-noite já libera o geral, fechou? 4x4 da Discord aqui. Tá insano. Vai, esse LLT. Vai, LLT já. É, né, tira, né? Tá na nóia? Ó o LLT, nervoso. É nervoso aqui. O LLT, nervoso. Nada, feio. Eu tenho mais cinco gelos. Eu ia pegar três pacotes, isso aí. O meu tá 8 barra 8. Nunca. Sempre. Aí, ó o 8 barra 8 aí, ó. É trás do cover, é trás do cover, é trás do cover. Eu vi o cover. Eita! Ó o forró, tropinha. O Bac entrou, pessoa ali já, meu parceiro. Finaliza. Teve como não, teve como não. O pai é meio bom. Relaxa, nego. Tá, eu e tô aqui, pai. Os caras vão abrir mira, nego. Não atira primeiro. Puxa no analógico, criança. Ó, tampou aqui já. Os caras quer ganhar no mais. É dois. Quer devolver o porradão, ele quer devolver o porradão, nego. Qual foi, Bacicinho? Os caras pegam o gelo. É lógico, o astro, fi. O astro deu oito gelo pros caras. Ó o gelo. Eita, agora os caras veio pra oprimir, ô nego. Não, pessoal, mano. Ah, dei capítulo 35. Ele escutou, ele escutou, revivera e já voltou na boa. Atrapcei, viu? Escota, escota aqui. Não vai ruxar a escada não, passa cal aí. O BKR, né? Vou pegar o que desce. Desceu aqui, porra. Aí não tá bugando pico, seu negócio. Desceu o outro, desceu o outro. Desceu o dois. Recorreu, reconeca, reconeca. O astro, vou subir. Comigo, comigo, comigo. Comigo tem um, Thiago. Com o astro. Um só. Deu dei um, deu dei um. Nossa, sem ver dele pular pra direita, ele pulou pra esquerda. O meu primeiro é você e ele, ó. Amassa. O cara lá de cima me atirou. Tem um lá de cima, lá. Só dando peito de deserto. Essa daí eu nem cliquei, tropa. Essa daí eu nem cliquei. Esse aí, o negão, ele tá tão azar que esse cara caiu lá embaixo e vai reviver ainda. Com o bagulho. Aí, ó. Eu escutei ele, ó. Peraí, velho. Ai, ai. Tá melhorando, né, tropa. Tá melhorando, porra. Você é louco? Mas o melhor treino que tem é treinar contra esses caras, velho. Pabo reto. Porque eles são tudo... Porque eles são... Porque eles são tudo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri